Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Life, mano, e cês tão ligado de que pra formar as genkais, né, mano? Como cês adoram formar, né? Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos! A gente precisa de o que mesmo? A gente precisa de... Muito spin, cara, no caso. E pra gente conseguir muito spin, cara... Que é uma maneira até que bem simples, mano, de conseguir, é dar um hack-up. Se cês tão ligado pra dar um hack-up, a gente precisa de mais... A gente precisa de upar level rápido. Então, a maneira de upar level mais rápido é você chegar nesse mentor aqui, nesse camarada aqui, né? E pegar seu Kenjutsu e botar assim, pra treinar, cara. Entrar pra treinar. Cê vai ver. Se você tiver level 1, no caso, você vai upar... É, só toma cuidado, ó... E é interessante... Você botar pelo menos, cara... Pelo menos uns mil, assim, cara, na sua vida, mano. Ou também pode ser mentor, cara. Tanto faz. Todos os dois, é a mesma coisa. Então, agora tem mais uma boa motivo pra você upar seu mentor aí, mano. Se treinar com seu mentor. Pode ser qualquer um desses dois mentores aí, mano. Eles dão 10 milhões de XP. O que é muito roubado, cara. Se você solar ele em menos de 5 minutos, cara. Seria como solar um boss, cara. Único boss. Cê vai ganhar... É... 470... 400 leves por aí, mano. Se você tiver level 1. Ou até mais, pode ser. Eu ganhei 400 leves e eu tava level 60 e pouco. Deve pegar uns 400 e poucos leves aí, cara. 430, 440, por aí, mano. Ah, o problema é... O que mais demora é entrar, mano. Mas depois que entra, é só felicidade. Só que é por isso que eu digo, cara. Você tem que ter um pouco de vida, mano. Porque cê já viu, ó. Ele já começou a bater em mim, mano. Ele já começou. Não dá tempo pra você respirar, entendeu? Ele vai começar a bater. Ele vai começar a bater em você, cara. Eu sei, eu não tô level máximo por isso mesmo pra testar aqui. Ele não vai me dar muito XP, cara. Porque eu já tô level muito alto, cara. Tô quase level 800 aí, entendeu? É... Acima do level 800, cara. Não é mais recomendado muito você farmar aqui. Mas antes, cara. Você pode ficar farmando aqui de boa, cara. Muito de boa mesmo. Só toma cuidado, cara. Se você der hack app, não deixa tudo... Não deixa sem nada em vida, cara. Você precisa tankar, mano. Pelo menos não cai meio, cara. Deixa em vida, mano. O certo é assim, cara. Se você rank S pra cima, deixa 3.000 em vida e 3.000 em mim. Pronto. Fechou, cara. Você vai demorar mais um tempinho pra solar ele. Você vai ter que ficar um pouquinho mais pra trás. Mas, cara. Você vai solar ele garantidinho. E não vai ter dor de cabeça, mano. Enquanto sua vida. Porque ele arranca um bom tantinho de vida, cara. Tá bom? Pra quem acha que não arranca, ele arranca sim. Ele é bem apelão, cara. Ele arranca uma quantidade bem generosa de vida, cara. Pronto. Matamos ele. Pra mim, não vai upar muito, muito levels. Porque 10 milhões pra mim não faz quase nada de diferença, entendeu? Já tô level muito alto, entendeu? É isso que eu quero que vocês saibam. Quanto menor for seu level, mais você vai upar. Por exemplo, aqui, ó. Já tô upando. Já posso tomar em 50 levels. 60 levels. 80 levels. Quase 80 levels, cara. Eu peguei. Em uma missão só, eu tô level 827 agora que eu fiquei. Ou seja, 80 levels em uma missão. Nesse ranking que eu tô. Nesse ranking, no caso, não. O level que eu tô. É meio difícil, sabe? Entendeu? Mas se você tiver pouco, por exemplo, assim. A cada 483k. De XP. Eu ganho. Eu upo. Um level, entendeu? Ou seja. Vai demorar muito mais. Do que se eu fosse level 1. Ele vai upar menos levels, entendeu? Isso que eu quero dizer. Vai ser mais. Quanto menos levels você tiver, mais ele vai upar. Entende? É isso. É mais considerado no começo. Mas é assim, cara. Fala pra mim, cara. Que boss. Que você sola. Que ele te dá 80 levels, cara. Ah, no level 700 e pouco. Que boss, cara. Que você sola. Que você ganha 80 levels. E quando você tá level 1, cara. Que boss. Que você sola. Que te dá 400 levels, cara. Fala pra mim, mano. Que boss, cara. Que faz isso. Nenhum, cara. A resposta é nenhum, mano. Pode esquecer, cara. Só esse boss aí de mentor, mano. Vai dar isso, cara. Só isso daí. O resto você pode esquecer, mano. Não vai dar tanto assim. Um boy só, cara. Um boy só. Você perdeu 400 levels, cara. No começo. Você tá level 1. Então, é recomendado mais ficar. Mais upar assim no começo. Fazer umas duas vezes. Uns três vezes. Se você quiser fazer. Upa bastante. Aí depois você começa a upar mesmo. No Missão de Boys. Ou se quiser também upar tudo aí. Upa tudo aí, cara. Não tem problema nenhum. Mas aproveita, cara. Que isso daí upa muito bem, cara. E upa demais, mano. Então, muito obrigado a assistir o vídeo até aqui. Quem deixou o like no canal. E é isso, mano. Fala, valeu. E até a próxima.